Afinal de contas, esse livro conta que história, né? É, eu estava pesquisando para um livro que depois eu escrevi, que se chama A Expressão Amazonense, que é uma análise do processo cultural lá do Estado. E quando eu estava pesquisando a parte histórica, eu encontrei esse personagem, que é uma nota ao rodapé da história mesmo, do período da borracha. Provavelmente, o Galvez, ele fazia parte de um número de agentes provocadores que a Espanha mandou pelo mundo, espalhou pelo mundo, para o Galvez de Real. O Galvez, o Luiz Galvez Rodrigues de Área. Que veio da Espanha para a Amazônia. Era a guerra da Espanha no final do século XIX. Houve a guerra hispano-americana, dos americanos, invadiram Cuba, invadiram as Filipinas. Então, os espanhóis para se vingar de mandar esses agentes em regiões que os Estados Unidos tinham interesses econômicos ou políticos, que criavam denúncia, criavam um espírito anti-americano. Então, provavelmente, o Galvez foi para a Amazônia para criar um caso em relação ao Acre. Os americanos tinham assinado um protocolo com um grupo de empresários americanos, que já estaram um protocolo com o governo acriano, em que eles iam ocupar o Acre, a região hoje que é o Acre, transformando em uma espécie de área livre de comércio, que eles teriam controle da alfândega por 150 anos. Um tipo de enclave que era comum fazer na África. E o protocolo tinha sido assinado justamente no momento que o Galvez chega em Belém e faz a denúncia. Mas, no meu romance, o romance é uma espécie de biografia do ciclo da borracha, de um dos ciclos econômicos do Brasil. Então, é a história desse aventureiro espanhol que chega em Belém, fugido de Buenos Aires, onde ele namorou a filha de um latifundiário e desvigilou a moça. Então, os latifundiários resolvem matá-lo, porque depois ele mata o irmão da moça, não duela, além disso. Então, ele foge para o Brasil, vai parar na Amazônia, e lá ele vai trabalhar no jornal, denuncia esse complô dos Estados Unidos, de criar o chamado Bolívia, um sindicato. Depois ele vai a Manaus, lá ele convence o governador do Amazonas a financiar uma tropa revolucionária para conquistar o Acre para o Brasil. E aí ele pega o dinheiro e contrata todas as coristas de um cancão que estava se apresentando em Manaus, umas cantoras líricas arruinadas, uns poetas bêbados, todos os boêmios da cidade. Em vez de ele comprar armas, ele compra barris de vinho, garrafas de uísque, e vai para o Acre, conquista o Acre e transforma um... Se coroa? Se coroa, transforma o Acre no império, um império que passa o tempo todo em coma alcoólico, até ser deposto pela Marinha do Brasil.